Tudo bom, pessoal? Quero agradecer a vocês. Começar esse vídeo já agradecendo pela quantidade imensa de mensagens que eu recebi no Instagram, no Facebook, no Direct, no YouTube, com o nosso último vídeo de 70 mil inscritos. Eu fico muito, muito, muito feliz. Como eu disse para vocês, quando a gente foca no nosso trabalho, o resultado acaba vindo. Eu tenho estudado bastante sobre essa questão de engenharia de tráfego, eu tenho estudado bastante sobre essa questão de SEO. Eu parei de terceirizar isso, eu comecei a avaliar a minha forma. Eu comecei a avaliar o que os meus inscritos queriam enxergar. E aí eu comecei a ajustar um pouquinho isso, não só a questão de SEO, mas também temas. Você ficar sempre no mesmo tema, falando sobre o mesmo tema, além de você não agregar conhecimento, você não agrega nada diferente daquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar sobre um determinado tipo de visto, por exemplo, só sobre aquele determinado tipo de visto, chega uma hora que satura, as pessoas não querem mais ouvir falar que elas já entenderam. E aí você começa a criar conteúdo, criar histórias, criar ladainhas que não é o que as pessoas querem fazer. Então nós acabamos trazendo mais informação, trazendo mais conhecimento, que é o propósito do canal. As pessoas que estão inscritas em um determinado canal, elas querem uma informação, elas querem um conteúdo, elas querem um conhecimento. E não precisa ser de uma área específica, desde que ela tenha uma ligação. Então eu acho que como a gente fala num mundo globalizado, tudo está interligado. Às vezes alguma coisa que acontece do outro lado do mundo acaba impactando no Brasil, às vezes uma coisa que acontece no Brasil acaba impactando em outros lugares do mundo. Essa questão agora da pandemia mostrou isso claramente para as pessoas. Às vezes a política de um determinado país pode trazer consequência para o Brasil. E a gente acaba aprendendo bastante quando a gente entende como isso funciona. Abra a cabeça para o mercado, abre a cabeça para investimento, empreendedorismo e até para a sua mudança com um determinado país. Eu quero que as pessoas tenham essa consciência e não se fechem em um único lugar. O mundo é gigantesco. Tem países que a gente às vezes nem imagina que é tão bacana quanto a gente pode imaginar de um ou outro. E às vezes lá tem mais oportunidade para você do que eventualmente onde você está pensando. Então a minha ideia nesse momento é trazer esse conteúdo, essa cultura, essa informação, para que as pessoas comecem a sair de dentro da caixa e enxergar o mundo um pouquinho mais. Tá bom? Vamos lá. Eu fiz aqui uma lista de perguntas e respostas. Eu selecionei cinco perguntas que me mandaram. Essas perguntas me mandaram no e-mail. E eu vou criar um formulário agora no nosso site. A partir daqui duas semanas mais ou menos, eu criei um projeto super bacana que a gente vai estatar essa semana. Eu quero que vocês fiquem de olho, por favor, que esse projeto vai ser muito legal, muito legal mesmo. Vai abrir um monte de caminhos para um monte de pessoas. Eu acho que vocês vão gostar. Vou deixar a surpresa para falar para vocês até sexta-feira. Eu prometo que eu falo até sexta-feira, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Muita gente envolvida, muita gente de nível envolvida que vai trazer muita informação para vocês. Eu selecionei essas perguntas que vieram no e-mail. Eu vou criar um formulário no nosso site a partir daqui duas semanas. Aí as pessoas podem ir lá e fazer as perguntas e a gente vai respondendo nos vídeos de perguntas e respostas que eu quero trazer uma vez a cada 15 dias. Vamos lá. Hugo Borghetti, de Nova Odessa. Ele pergunta, Daniel, a imigração ainda vai ficar fechada? Posso viajar com o Oesta? Boa pergunta. Vamos lá. Depende. Lembra que eu fiz um vídeo há umas duas, três semanas atrás falando que os consolados e embaixadas queriam abrir na primeira semana de julho. Nós estamos na primeira semana de julho. E isso acabou acontecendo de uma forma mais comedida. Se vocês olharem as notícias, vocês olharem o... Eu vou deixar um link até aqui embaixo para vocês verem. Os Estados Unidos reabriu os aeroportos no dia 6. Na verdade, hoje é dia... Hoje é dia 6. Eles estão reabrindo hoje os aeroportos, tá? Justamente para as pessoas que já têm o Global Entry. Vocês lembram que lá atrás eu fiz um vídeo falando sobre o Global Entry para brasileiros? Que a partir de dezembro eles estavam querendo fazer a implantação. Aí veio toda essa história de Covid e tudo mais. Mas o Global Entry, para quem não conhece o programa Global Entry, acha nosso vídeo lá, vocês vão ver. Eu explico direitinho o que é, quais são os benefícios, quais são as coisas que podem ser bacanas. Na hora que abrir a possibilidade para você fazer, vale a pena você fazer. Com certeza absoluta, facilita muita coisa. Tira filas, já faz uma pré-checagem. Tem uma série de benefícios que eu acho que você poderia ver. Hoje está abrindo para quem já tem o Global Entry. Infelizmente, os brasileiros ainda não vão conseguir entrar através deles, mas os aeroportos estão abrindo e os consulados já se manifestaram no sentido de que eles aguardam apenas os governadores dos estados fazerem essa liberação de abertura. Então pode ser uma coisa aí que deve estar para acontecer nas próximas semanas. Eles realmente estão só esperando alguns ajustes, mas a ideia já tinha vindo. A informação que eu trouxe para vocês era uma informação quentíssima de uma pessoa que está dentro da Embaixada Americana, de dentro da Embaixada Americana, não está agora, mas ela é de dentro da Embaixada Americana. E a ideia era realmente reabrir, já reabrir a partir de hoje, para quem tem Global Entry, tá bom? Vamos separar as coisas, tá? E outra coisa que é importante você entender, Hugo. O consulado é uma situação, a USIS é outra situação. O que as pessoas têm me perguntado bastante, eu vou aproveitar para falar aqui agora para vocês, é sobre essa demissão massa que vai acontecer agora, no dia 1º de agosto, da imigração. Eles já têm publicado em diversos jornais, diversos jornais do mundo inteiro já falaram nisso, eles mesmos da USIS já falaram nisso, que eles vão demitir 75% do efetivo. Eles vão colocar em forlou. Forlou, quem ainda assistiu o nosso vídeo de forlou, vai lá atrás para vocês verem. Eles vão dispensar temporariamente, porque eles acham que o Congresso ainda vai dar o dinheiro para eles. Mas nós estamos em ano eleitoral. Eles já notificaram 60% desses 75%, que eles vão fazer o afastamento desses funcionários e vão realmente afastar, porque não tem dinheiro para fazer pagamento. Eu venho falando isso para vocês desde dezembro, que a imigração vem sentindo bastante a redução de aplicação de processos em razão, não só dessa pandemia, mas também das ordens do presidente Trump. ele quer realmente reduzir o número de imigrantes, vamos chamar dessa forma, temporários, definitivos, enfim. Vamos chamar de imigrantes, no geral, para as pessoas entenderem. Então, realmente, a imigração já vem tendo diversos problemas desde outubro, novembro. Eu falei isso em dezembro, um monte de gente falando não, está tudo bacana, está tudo normal, vamos protocolar processo que está tudo bem. É só vocês lerem notícias, filtrarem o que entra no ouvido de vocês e, como eu disse, o meu objetivo aqui é fazer você pensar, não trazer para você o que talvez seja agradável para o seu ouvido. Se você mesmo for ler, entender, pesquisar e pensar, você mesmo vai chegar à sua conclusão sem precisar que alguém conte para você a história que você pode se sentir mais confortável ouvindo. Tenta olhar direitinho o que está acontecendo. Vou deixar também alguns links aqui na descrição para vocês verem, tá bom? Paula Letícia de Petrópolis. Daniel, sou médica, trabalho como pediatra há 15 anos. Ouvi dizer que os Estados Unidos abriram 40 mil vagas de green card para médicos que precisam urgente. Quero saber se cabe para mim um visto EB2-NIW. Paulo, é o que eu falei na questão anterior. Você acha mesmo que os Estados Unidos, do jeito que estão, fechando para trabalho, para um monte de coisa, fechando vagas, né? Para poder recolocar americano no mercado de trabalho. Você acha que os Estados Unidos vai acordar de um dia para o outro, sim, e fala assim, a partir de agora eu vou dar 40 mil green cards só para médicos. Pensa você mesmo, né? Essa história do 40 mil, eu já vinha, eu falei também lá em dezembro. Se você for olhar nosso vídeo de dezembro, você vai ver o que eu falei. Não é que existem 40 mil vagas sobrando e que eles precisam preencher as vagas. Eu vou dar um número para você, tá? Imagina que você tenha, vou falar o número 100, tá? Para ficar fácil para a gente entender. Imagina que você tenha 100 mil vagas de green card. Não é esse número, mas eu não imagino que seja. Você tem 100 mil vagas de green card. Você tem uma redução de 60%, que foi o que está publicado, tá? Tudo isso está publicado. Houve uma redução de 60% do número de processos, tá? Você tem uma redução do número de processos em 60%. Então, quer dizer o quê? Você tem 60% a mais na sua cota de eventual aprovação. Quer dizer que existe uma meta para bater? Não, então eu tenho uma meta para bater de 40 mil green cards. Se eu não bater essa meta, eu preciso sair distribuindo o green card para todo mundo porque eu preciso bater essa meta de colocar essas pessoas para dentro dos Estados Unidos. Paulo, não é assim, né? Então, o que aconteceu? Algumas pessoas interpretaram isso da forma que às vezes as pessoas ali queriam, do outro lado queriam ouvir, porque pode ser confortável para ela, talvez até inspirador, motivador para ela tomar uma decisão na vida dela, dizendo que haviam 40 mil vagas ali. Tem que preencher essas 40 mil, tem que dar esses 40 mil green cards aqui de qualquer jeito em 2020, tá? Não é assim que funciona. Não funciona desse jeito. As pessoas precisam ter critérios, precisam ter qualificação, e não são 40 mil só para médicos. E outra, as pessoas esquecem de falar também que o médico, ele precisa ter habilitação para trabalhar nos Estados Unidos. E as vagas que foram abertas ou excluídas da ordem presidencial, que está lá no meu vídeo também, a ordem inteira, no que eu falei agora, mês passado, tá? Não é o ano de dezembro, é o ano do mês passado. Está ali também dizendo que o médico, ele precisa ter experiência em tratamento viral, pesquisa viral, específico para tratamento da pandemia, específico para pesquisa nesse tipo de vírus, de vacina. São coisas muito específicas. Na hora que você fala em pediatra, está totalmente fora dessa questão. Cabe um EB2 para pediatra com 15 anos de experiência? Opa, é um outro assunto. Cabe, tá? Precisa olhar currículo, precisa entender o que você fez, precisa entender uma série de coisas. O simples fato, médico, pediatra, 15 anos, não é suficiente. Precisa ter muito mais coisa nesse currículo, nessa bagagem, tá? Senão você chega no consulado ou na hora da sua aplicação, seja aonde for, e o consul, ou a gente consular, vai falar assim, ó, bacana, você é um excelente médico, mas você não tem nada além disso. Então você precisa ter outras coisas, indicação, experiência, cursos, especializações, você precisa ter um histórico, precisa ter uma série de questões que dão peso nesse teu processo. Então assim, não vai muito por essa história de facilidades, porque é só você usar a cabeça. Se fosse assim tão fácil, tão absurdo, teria a plaquinha de contrata-se médico com qualquer especialização, né? Não é bem assim. Dá uma lidinha, dá uma pesquisada, é o que eu falo sempre. As pessoas querem ir pelo que falam de mais agradável. E aquilo ali é bom pra você ou pra quem está ganhando dinheiro com isso? Pensa nisso, né? Dá uma olhada nessa questão, estuda direito, vê direitinho o que diz a ordem presidencial, vê direitinho o que é possível ou não. Ninguém pode garantir vista, não existe essa história de ah, não, agora você é médico e está colocando que tem 40 mil milímetros para sair distribuindo esse ano. Não existe isso, tá bom? João Paulo, São José dos Campos. Poxa, eu gosto bastante de São José, tenho muitos, muitos, muitos amigos em São José. Daniel, há previsão de liberação de voos para Portugal ou Europa? Vamos lá, João Paulo. Depende, depende, porque assim, se você é cidadão de algum país da comunidade europeia, boa viagem, embarca e vai. Tchau, ok? Agora, o que aconteceu? Alguns países da comunidade europeia, do qual o Reino Unido não faz mais parte, vocês devem também ter visto no vídeo que eu falei sobre isso, existe a proibição de entrada naquele determinado país, por exemplo, a Inglaterra. Vou dar para vocês um exemplo da Inglaterra. Se você tiver um passaporte europeu e quiser entrar na Inglaterra, depende da sua cidadania e depende da sua origem. Então, assim, se você quer ir para o seu país de cidadania na Europa, que você não foi tão específico aqui, de repente você tem uma cidadania de algum país que está liberado para Portugal, você pode ir para Portugal com o seu passaporte de algum outro país que esteja liberado para Portugal, mesmo saindo do Brasil. Ou pode ir para aquele teu país e de lá você sair para Portugal. Essa parte está liberada. Brasileiros para Portugal e portugueses para Brasil não está liberado. Agora, eu vou fazer uma brincadeira aqui porque teve um monte de português que tirou sarro de mim num vídeo que eu fiz ali. Se vocês forem olhar do vídeo que eu fiz sobre Portugal, vocês vão ver que teve um monte de portugueses ali que tirou sarro de brasileiro. Então, eu vou tirar sarro dos portugueses também agora aqui com todo o respeito. Ontem, eu li uma notícia dizendo que Portugal pediu à Inglaterra que tudo bem, Lisboa talvez não esteja tão controlada com os voos, com a doença e tudo mais, mas que então a Inglaterra bloqueasse só os voos que saíssem de Lisboa. Ô, gente! Ô, ô, ô! Falou, né? Lisboa para Porto são duas horas e quarenta de carro. Gente, pelo amor de Deus, não estamos falando num país do tamanho do Brasil onde a pessoa só estiver em São Paulo e o único voo sair de Manaus e não vai de carro de São Paulo até Manaus só para pegar um voo. Ali nós estamos falando num país pequeno onde as distâncias são curtas. Você dizer que é para bloquear só os voos internacionais que saem de Lisboa ele vai andar uma hora e meia de carro vai pegar outro voo e vai para onde ele quiser. Então, essa proposta que os portugueses fizeram para os ingleses eu acho que os ingleses vão tirar um salvo de vocês. não foi muito inteligente essa proposta que fizeram. Mas, respondendo a sua pergunta com passaporte brasileiro não pode vários países da comunidade europeia bloquearam a entrada de brasileiros por causa da doença tem nada contra brasileiro e Portugal é um dos países que hoje também tem um banimento um fechamento de fronteiras com diversos países ali justamente por essa questão. Não só da comunidade europeia muitos países vizinhos deles que não fazem parte da comunidade europeia bloquearam Portugal também. Américo Constantino de Maceió poxa um abraço para o Maceió conheço muita gente em Maceió gosto muito de Maceió sou empresário e tenho fábrica de alimentos no nordeste é possível aplicação de um visto EB2? Américo é possível sim para quem não sabe o visto EB2 ele cabe para ciências medicina negócios então você você como empresário também pode aplicar um EB2 é óbvio que você vai entrar nas categorias precisa analisar uma série de coisas tempo de experiência resultado da sua empresa resultado de evolução da sua empresa resultado como contratação como gestor a gente precisa juntar uma série de coisas dessa situação mas é possível sim você aplicar um EB2 através dessa categoria de empresário de negócios isso é possível sim você fazer então dependendo da indústria que você tem dependendo do número de funcionários de solidificação dessa empresa pode ser um excelente caminho principalmente agora com essa questão do L última pergunta Nathalie Fernandes de Florianópolis um abraço a Florianópolis tinha um congresso marcado agora em Florianópolis no final de julho eu vou pedir para a gente remarcar isso agora para o final de setembro começo de outubro porque infelizmente eu acho que não vão abrir os aeroportos em razão dessa insanidade política o que está acontecendo hoje é político então vou pedir para remarcar mas morrendo de saudade de realmente passar um tempo em Florianópolis que eu gosto bastante bastante eu tenho muitos amigos em Florianópolis muitos amigos no sul doutor Daniel você acha que o Visa Gold para Portugal pode ser uma boa opção para a cidadania europeia Nathalie eu vou falar para você essa sua pergunta foi uma das que chegou agora recente você mandou um e-mail recentemente e eu coloquei ela aqui porque foi o seguinte eu entrevistei a Cris do canal Vamos Ver quem não se inscreveu no canal Vamos Ver V-A-M-U V-E-R dá uma olhadinha quem quer saber de coisas de Portugal notícias de Portugal vistos portugueses eles falam muito 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 sobre essa questão de vistos portugueses possibilidades custo de vida eles falam bastante coisa legal ali se inscreve lá eu fiz uma entrevista com a Cris há 4 dias atrás nós estamos terminando de editar o vídeo nós vamos publicar o vídeo no canal deles nós vamos publicar o vídeo no meu canal também ela fez uma edição eu fiz outra edição então assim a gente vai trazer uma série de informações sobre o Visa Gold Visa Gold que para quem não sabe o Visa de Investimento em Portugal ele vai de 250 mil a 500 mil euros dependendo do tipo de investimento que você fizer onde você fizer como você fizer pode adquirir imóvel mas o valor não é de 250 de 350 mil são imóveis em área de desenvolvimento urbano Lisboa saiu agora Porto saiu agora mas tem um monte de outras questões é um bom negócio para você investir sim principalmente se você for de repente ter um aluguel se você for ter uma renda passiva eu até citei nesse vídeo se você tivesse feito um investimento por exemplo em 2014 e pegasse 500 mil euros e investisse em 2014 e hoje fosse vender esse imóvel e fizesse elas por elas ou seja 500 mil euros 500 mil euros quanto você ganhou dá 86% de rendimento nesses anos sem você fazer nada sem nenhum tipo de renda passiva simplesmente na compra e venda de um eventual imóvel e você teria aí a cidadania portuguesa que poderia te permitir andar pelos passos ou pela Europa enfim ia te dar uma possibilidade muito grande de transitar pelo mundo então é um bom negócio sim mas fica de olho aqui no canal que a gente deve trazer no final dessa semana começo da próxima esse vídeo que ficou muito bacana um vídeo longo deu 40 minutos de entrevista mas a gente fala sobre muitas coisas de Portugal quem tiver interesse se inscreve que vai ser muito bacana tá bom bom gente é isso quero agradecer de novo vocês pelo vídeo pelos comentários dos 70 mil inscritos pra mim vocês não tem ideia do quanto é gratificante isso do quanto é gratificante ver que tem inscritos que comentam que tem um nosso canal desde 2014 2013 tem gente que tá muito tempo tem gente comenta do Rafa pequenininho então assim isso pra mim é uma coisa muito legal porque demonstra que a gente acabou criando realmente uma relação de proximidade de respeito de reciprocidade ao longo desses anos eu quero agradecer de verdade vocês muito obrigado fiquem com Deus um abraço ótima semana pra todo mundo tchau